Então pessoal, voltamos, essa é a segunda parte do meu vídeo de presentes do meu aniversário de 10 anos Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, clique aqui nesse quadradinho Pra assistir a primeira parte, se você quiser, é claro Então vamos abrir os próximos presentes Vamos lá Esse aqui que eu tinha esquecido, que é de... não sei gente, não tem nome Esse presente aqui é misterioso Se você, você que me deu esse presente, pode por favor colocar nos comentários abaixo Gente, olha que maravilhoso É uma nota musical de colocar no pulso Obrigado essa amiga misteriosa que me deu Muito obrigado Amanda Milena É um vale presente Obrigado Amanda Acho que é a Amanda É a da Amanda Obrigado Amanda Ela fez uma carta Belinha Olha que grande Nossa É muito grande, depois eu leio pessoal, tá? Porque senão vai enrolar muito Ai meu Deus, agora Belinha, o que que houve? O que que houve? O que que houve? O que que houve? Não era nada, Belinha, lá tipo qualquer coisa Vamos abrir o próximo então Esse daqui Ó Quem me deu foi a... Sofia Pius, a minha colega Amiga, você é demais Ai, obrigada, Sossô A Sophie Obrigada Sophie É um copo com canudo Escrito Amiga, você é demais Muito obrigada Sophie Eu vou guardar o seu copo com todo amor A Belinha deitou, olha ele, folgada Ó, vamos abrir esse aqui então Eu tá meio que aberto, né Dá bem em casa Do Vinicius Benzon O irmão do Henrique Benzon Os dois foram na minha casa Quer dizer, foram na minha casa Que lindo Olha gente, pelo jeito é um diário Vamos abrir o diário Ó gente Ó gente Um diário com chave Pra mim escrever Os meus sentimentos Muito obrigado Vini Eu vou guardar com todo amor e carinho Vamos para o próximo Esse aqui é da Kiki Nossa querida Kiki Que lindo Mais um bichinho Ai, coisa mais fofa Eu te amo Ai, que amor Gente, eu adoro bichinho Como vocês podem ver Coisa mais fofa Deixa aqui no meu ladinho Vem aqui Vem aqui Do meu ladinho Esse aqui Um monte de carinhas É da Marina Essa é da minha colega Marina Tem várias marinas Quer dizer, tem duas marinas A marinha do boticário A marinha E essa aqui Que é a da marinha Nossa, quanta coisa Gente Olha que lindo Acho que isso é uma polaina Tá Uma polaina Tá Uma luva É uma luva, né É uma luva Não, é tipo uma luva, gente É uma luva, eu acho Ficou muito lindo É uma luva, eu acho E um cintinho Muito obrigado Marina Então o próximo é Da Duda Vamos ver o presente da Duda Ela fez uma cartinha pra mim Certo, ó Que amor Ela botou uma foto aqui comigo Fez um cartão pra mim Obrigado Duda Você é um lamperzinho Gente Olha que pijama mais bonito Acho que é um pijama, tá Ai, é de coala Eu adoro coala Obrigado Duda Eu vou guardar o teu presente Com todo amor e carinho Vamos lá O próximo é da É do Luca O Luca e da Luciana Castro Meus segredos de moda Então é um livro de segredos da moda Muito lindo Esse aqui Da Stock Shop Da Bibi Gente, lembrando Que são mais de 50 presentes É muito Só 15 Gente, nossa, nossa, nossa Nossa Amei Cadê agora o saco, meu Deus Esse aqui Da Laura Vamos ver Deve ser um livro Vamos ver se é um livro Loja de doces Pelo visto Ó, gente Marca texto de doces Que amor Gente, que lindo Olha os adesivos Nossa Muito obrigado Laura Esse aqui é da Ana Paula Vamos ver Cast Junior Duas mil perguntas Volume 2 Deve ser muito legal, gente Obrigado Tia Ó Obrigado Tia Ana Tia Ana Paula Vou guardar com todo amor e carinho E vamos jogar, né Tem que combinar um dia pra A gente jogar juntas Vamos fazer muitas perguntas Vamos lá Esse aqui Da Eduarda Da Dorinho Que lindo Gente, olha que amor Essa blusinha Muito fashion Muito obrigado Muito obrigado Duda Eu vou usar ela Com muito amor e carinho Vamos ver Esse aqui no cantinho Da Renata Vou colocar os pés aqui no sofá Pra Gostaram da minha roupa, gente? Olha que linda Nossa Obrigado Obrigado Esse grampo de uma presilha Um lacinho preto E esse coisinha de pendurar Nas paredes Acho que ele se chama Não sei se é uma parede Alguma coisa Que é essa carinha assim Com o coração nos olhos Muito obrigado, Renata Eu vou guardar com todo o amor e carinho Esse é um presente Esse aqui é da Fernanda Em cima tá escrito Face Dores Que lindo É um sapo São sapos rainhas Sapos rainhas Não sei como é que a gente diz Que lindo, né? Muito obrigado, Fê Eu vou guardar com toda a minha carinha Esse aqui O que é que belinha? Tu tá latindo? O que é que será que é? Não sabemos Vamos continuar Que Amor Gente Nossa Obrigado, Ju Obrigado Viu Ó Belinha, o que que tu tá latindo? Quero saber do que que tu tá latindo Hein, meu amigo? Esse aqui, ó Da Nanda Ah, tá A Nanda A Nandinha Vamos ver O que que é isso aqui? Vamos ver Ah, tá É um aparador de livros Ah, tá Tu coloca assim, ó Pra ficar bem aparelhado os livros Ah, agora entendi Obrigado, Nandinha Muito obrigado pelo teu presente É uma torre Eiffel E uma bicicleta Não tem nome Ah, tá Eu sei de quem é Que linda Obrigado, mana Que linda Muito bonita Obrigado, maninha Te amo Te amo Gente, eu amo muito minha irmã Ela é demais Caramba, te dar em mim Uma Toca Gente, eu tava precisando muito de uma toca Agora não dá pra colocar Mas olha que eu fico muito bonita de toca Obrigado Heloísa Eu vou guardar Desculpa, eu não falei o nome Ah, esse presente aqui é da Heloísa Obrigada, Heloísa Eu vou guardar com todo amor e carinho Não vou guardar não Vou usar Com todo amor e carinho E esse aqui Que é da Clara Na Stock Shop Pelo jeito é o último Vamos ver o que a tia Clara me deu Gente Olha Que Linda Eu adoro elas Nossa Nossa, nossa, nossa Obrigado, Dica Clara Eu adorei muito Obrigado Obrigado mesmo E a E pessoal Eu já ia dizendo Esse aqui Já tá caindo tudo Gente, esse aqui é o presente do meu pai e da minha mãe Que eles me deram Obrigado, tá? Obrigado, mãe Tá? É a casa Não sei se é casa Não sei como é que se diz Da Barbie Rock'n Royals Isso aqui caiu do palco dela Ó É linda É gigante Eu já abri ele um pouquinho Pra ver Mas eu ainda não montei Vou fazer outro vídeo falando Sobre esse aqui É muito lindo Muito grande Obrigado, pai Obrigado, mãe Então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Dos meus presentes De 10 anos Curtam Compartilhem Não esqueçam de deixar Seu like Entrar no meu canal Se inscrever no meu canal Assistir os meus outros vídeos Eu queria também agradecer Esqueci de falar pra vocês Sabe a música A paródia é minha Eu acho que eu vou dançar É, do Psy Então Chegou a 2 milhões Nossa, eu fiquei Tipo Gente, obrigado Muito obrigado Por me ajudarem a assistir Continuem assistindo E espero que tenham gostado do vídeo Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Canta assim que o verão chegou Oi amiga Vamos só Vem tomar um sorvete Vamos sim Então combinado Te espero lá Domingo de sol Liguei pras amiguinhas Pra gente ir no shopping Não queria ir sozinha Pra tomar um sorvete De morango no cascão A turma veio toda Começou a diversão Na sorveteria A moça me perguntou